Mostrar um caso que aconteceu 14 anos atrás, 14 anos atrás, e hoje teve uma definição, um homem foi preso, ele se apresentou na delegacia de união no interior do Piauí, acusado de estuprar o próprio filho. Na época do crime ele tinha dois anos de idade. Vamos ao vivo então com a repórter Graciane Araújo. Que história sórdida, imagina a quantidade de traumas que esse rapaz, hoje adolescente, deve ter passado durante todo esse tempo. Agora o pai está preso, hein? Boa noite, Gracie. Isso mesmo, Aline, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Eu também fiquei, assim, surpresa, para não dizer outra palavra, com a quantidade de tempo que esse caso ocorreu em 2010, e só agora, 14 anos depois, o homem apontado como acusado de estuprar o próprio filho, que à época era praticamente um bebê, uma criança de dois anos, que foi vítima de estupro, lá na cidade de União, que fica a 59 quilômetros de Teresina. A época do crime ele ainda chegou a ser preso, mas foi solto e respondeu ao processo em liberdade. De lá para cá, eles passaram 14 anos e só agora saiu a decisão. Ele foi considerado culpado pelo crime e agora vai ter que responder a mais de 13 anos de prisão. A gente consegue ver imagens aí do momento em que ele chegou em uma viatura, lá da Delegacia de União, aqui na Central de Flagrantes de Teresina. Atualmente, ele trabalha como pedreiro, nós não vamos identificá-lo, porque, consequentemente, iria identificar a vítima, a criança que já passou por tanta coisa e não merece, né, ser exposta relacionada a esse crime. Mas a gente tem um momento em que ele chega à Central de Flagrantes de Teresina, ainda chegou a ser questionado por alguns jornalistas, e ele nega o crime, mas para a Justiça ter condenado, com certeza, teve algum embasamento. Os policiais, para cumprir esse mandado, que já é trânsito em julgado, foram à casa dele, só que ele não se encontrava, mas a polícia deixou um recado, informando que ele tinha que pagar as contas aí com a Justiça. E pouco tempo depois, ainda hoje, no início da tarde, ele foi à Delegacia e foi levado direto para a Central de Flagrantes, assim como fala um dos agentes que acompanhou essa prisão. A prisão dele, a gente foi, na casa dele, ele não estava, a gente deixou um recado com a família, ele se apresentou na Delegacia. Ela mora com a mãe, né, que foi quem fez a denúncia, que não mora com ele, né, ele tem outras filhas lá e ele alega inocência. É isso, Aline, alega inocência, mas, como eu falei, para a Justiça ter considerado culpado, com certeza não foi aleatoriamente, foi com base em provas. Esse crime foi denunciado pela ex-companheira dele, mãe da criança, que agora, após de 14 anos, vai ver finalmente esse homem apontado como criminoso ser, é, pagar aí por esse crime bárbaro, estupro do próprio filho, que à época tinha 2 anos de idade. Graça, e muito obrigada. Fiquei até sem fôlego, né, com esse caso, nossa. Muito obrigada por trazer para a gente essas informações, Graciane Araújo.